Olá pessoal, tudo bem? A minha dica de hoje é o mousse de maracujá. Esse mousse é muito rápido, muito fácil, muito gostoso. É o mousse mais simples que eu já fiz. Na verdade eu já fiz algumas receitas com suco tangue, com gelatina incolor, com gelatina de maracujá e na minha opinião fica sempre enjoativo. E essa receita é muito simples e é a que mais eu faço e tenho certeza que vocês vão gostar. O que você vai precisar? Três ingredientes, muito simples. Um leite condensado, um creme de leite e meio copo de suco concentrado de maracujá. Aqui tem um pouquinho mais que eu coloquei tudo que eu tinha ali, mas é pouquinho, pouca coisa, mas é meio copo o certo. Se você colocar muito, o teu mousse pode ficar amargo, tá bom? Então coloca o meio copo que é o suficiente, é o suco concentrado. O que você vai fazer? Misturar no liquidificador esses três ingredientes nessa ordem, que é o leite condensado. O creme de leite. E o suco de maracujá. Muito difícil, né? Muito difícil essa receita, né? Vamos lá bater, então? Mousse já misturado. Agora é só colocar no recipiente. Olha como já fica grossinho. Agora é só levar pra geladeira. Deixar mais ou menos umas duas horas ou mais. Ele vai ficar bem... E ele vai ficar bem durinho. E vocês vão ver que delícia que é. Se vocês quiserem, podem colocar aquelas sementinhas em cima, mas como aqui ninguém gosta, eu deixo assim mesmo. E é a nossa sobremesa rápida e fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa receita rápida. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. E até o próximo. Tchau! Tchau!